Camarada vem de São Paulo e morre soterrado aqui em Curitiba. Aí você deve se perguntar, Riva, mas isso aqui é um trabalhador que estava na construção civil? Nada disso. Já não é mais nem suspeito, é uma confirmação. O que ele estava fazendo? Essa área onde ele está, passa um gasoduto de uma refinaria. Ele estava fazendo uma escavação para furtar gasolina de uma tubulação de uma refinaria. Tinha mangueiras de alta pressão, tinha tudo por ali. Detalhe, ele some no domingo. A esposa vê pelo localizador onde ele está, avisa a polícia, a polícia vai. E já entendeu a história. Ele já tinha sido condenado por furtar combustível. Agora tentou fazer isso aqui. A terra caiu por sobre ele e esse homem acabou morrendo, veja. O homem foi soterrado em um lugar onde passa a tubulação de gasolina de uma refinaria no bairro Campo de Santana, em Curitiba. Ele tem 46 anos e só foi encontrado após a mulher que mora em São Paulo sentir falta do marido. O último sinal do celular dele aparecia neste local. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e também da Petrobras. Todas as equipes vieram até esta área, na rua Maria Luzardi Bertoldi, no bairro Campo de Santana, após uma denúncia do homem desaparecido. Foram mais de três horas de buscas até o corpo ser encontrado. No final de semana, a mulher do homem desaparecido procurou um advogado. E ele rapidamente desconfiou do local porque o morador de São Paulo já tinha sido preso por furto de combustível. Na realidade, o Matias sumiu desde quinta-feira de São Paulo. A esposa me ligou no sábado falando que a última localização dele deu aqui no local dos fatos, pelo celular dele, através do aplicativo. Desde então, a gente tentou contato via telefone. Eu pedi para uma pessoa, que é Uber, que é meu parente, vir aqui fazer o local. Quando eu constatei que a região aqui era de dutos de petróleo. Como ele tem antecedentes em São Paulo, eu já imaginei que ele estava fazendo alguma coisa ilegal nessa região. Todos os indícios mostram que o homem entrou pelo esgoto e cavava a terra para chegar na tubulação de combustível. Foram encontradas mangueiras de alta pressão, normalmente usadas para desviar gasolina. E o homem tinha experiência na atividade criminosa. Ele cumpriu pena por mais de dois anos no sistema penitenciário, pelo mesmo motivo. Cumpriram pena antes de sair uma sentença, cumpriram a pena antecipada. E com a sentença ele foi colocado em liberdade. Com a denúncia, os bombeiros seguiram até a região e iniciaram as buscas. O corpo estava bem próximo à tubulação de combustível, próximo à válvula. Aproximadamente dois metros de profundidade. Segundo a polícia, tudo indica que o esquema de furto de combustível envolvia outras pessoas. O inquérito policial irá investigar o caso. Esse é o tipo de crime que não se comete sozinho, né? Você tem a mangueira de alta pressão ali, isso tem que ser levado para algum local, para algum reservatório, para ser feito. Não tem jeito, não tem jeito. Não é assim, pega e antigamente que nem enxugava aqui para fazer roubo ou roubo de até um carro se fazia. Não é assim, de jeito nenhum. Isso é esquema muito bem preparado, muito bem organizado. Agora, são escolhas. Quem escolhe mal, boca mal no final. Escolheu ser um ladrão de combustível, foi para baixo da terra, no mínimo sem preparação nenhuma. E aí acabou tendo esse desmoronamento em cima. Ninguém celebra a morte, nem nada disso. Mas as pessoas, às vezes, procuram se colocar em risco. E quem se expõe a um risco extremo, sabe no que vai dar. Isso aqui. Não tem muito o que fazer, né gente? Isso aqui.